As atividades foram realizadas pela APAI, diversas atrações em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual ou Múltipla de 2019. Este ano o tema é família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. E uma forma assim da gente trabalhar com esse direito da pessoa com deficiência é ela estar em comunidade, ela conviver nas atividades da comunidade de igual para igual, que são todas crianças. A programação reúne alunos e famílias. Crianças de escolas e creches também participaram das atrações. Eu comi pipoca, agudão doce e brinquei. Você brincou bastante? O que você brincou? Dos bichos. Eu emagreço minha mãe, meu pai, todo mundo. Eu assisti o teatrinho. O que mais? E aprendi a respeitar. Respeitar quem? Conta pra mim. Todo mundo. Eu vi o teatrinho de hoje. O que mais você fez? Eu vi que não pode ser sexta-feira. Comi algodão doce. Eu aprendi que não pode fazer a arte de respeitar as pessoas. As crianças se deliciaram com pipoca, algodão doce e também se divertiram com o teatro de bonecos. Ó, não entra mosquito, não sai mosquito, ninguém fica sabendo de nada. Nós combinamos um negócio bem legal, não é verdade? Fecha o bico. Fecha o bico, menino. O propósito principal do projeto, os fantoches do IDF, que se invadem as praças, é disseminar a cultura. Através de lições lúdicas, através da contação de histórias, do próprio personagem que eu visto pra ocasião. E através destas historinhas, a gente consegue falar da diversidade, falar com as crianças de uma forma bem infantil, mas bem profunda. Hoje nós contamos pra eles a historinha do pássaro sem cor e deixamos várias mensagens. E a turminha do tupício, do tupício, o gato que não queria ser gente, falou pra eles das diferenças, da diversidade e do respeito ao próximo. As atividades tiveram início no último dia 21. Nosso objetivo foi fazer uma atividade conjunta com as escolas, com o Centro de Educação Infantil da região, num momento de inclusão, em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Nós comemoramos no Brasil todo, todo lugar onde tem uma pai, de 21 a 28 de agosto, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Obrigado. 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 Obrigado.